E a receitinha de hoje vai ser um piqui com arroz e frango Ok, aqui eu tenho 1kg de piqui, tenho aqui também meio quilo de frango E agora neste momento eu vou colocar esse frango para cozinhar Ele está congelado, mas é muito rápido Está aqui no fogo, tenho aqui o piqui, vou colocar o piqui por 10 minutos na panela de pressão Porque eu gosto assim que cozinhe rápido e também gosto que deixe ele bem molinho Aqui eu tenho alguns temperos, tenho curry, caldo de galinha, sazon e também açafrão Eu amo cozinhar com esse sazon aqui porque eu acho ele um dos melhores Esse sazon de frango, então eu uso também na carne Então assim é um dos melhores que tem um sabor, um toque especial E aqui eu tenho o frango que já está quase descongelado Eu já temperei ele com alho e agora eu vou colocar aqui os outros temperos O caldo de galinha, açafrão e também o sazon Já fritei aqui o arroz com cebola e alho E eu tive que colocar o frango na panela de pressão para cozinhar um pouquinho Porque as coxas estavam muito duras Então eu coloquei um pouquinho, 5 minutinhos na panela de pressão E agora neste momento como o arroz já está frito Vou colocar aqui o frango Existem aí várias maneiras de fazer o piqui com arroz No próximo vídeo estarei fazendo de outra maneira Bom, e o nosso piqui já ficou pronto Veja só como ele está lindo, maravilhoso Vocês viram aí que eu coloquei cheiro verde também Coloquei cebolinha, salsa e coentro Então, agora neste momento eu vou me servir Pessoal, o almoço ficou pronto Aqui está o piqui com arroz Gente, aqui está muito quente, muito quente mesmo Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do piqui Olha só Há muitas pessoas que comem ele assim Passando o garfo aqui, assim desse jeito aqui Outros, lembrando que o piqui você não pode morder Porque ele tem espinho, tem espinho aqui dentro dele Então você pode, se você der uma mordida no piqui Sua língua pode encher de espinhas Então eu gosto de comer assim, com a mão mesmo Daí eu vou raspando com o dente Assim, assim Hum, muito bom gente Uma delícia Hum, está bem molinho Esse arroz está bem temperado Hum, hum Está perfeito E aí, você gosta de piqui ou não? Gostaria muito que você deixasse abaixo do vídeo Nos comentários Como é que você faz o seu piqui Então existem várias maneiras de fazer o piqui Você pode fazer o piqui separado E comer só com arroz branco Num próximo vídeo estarei fazendo assim Porque o piqui é muito Para quem gosta de piqui O piqui você comendo ele só com arroz Já, olha, é uma delícia, tá? E você pode fazer também um molho de frango ou de carne E depois colocar em cima Outros fazem o piqui com arroz Mas assim, é suculento, né? Com bastante, bem cremoso Eu já gosto dele assim, soltinho, tá? Com arroz bem soltinho Mas também gosto do outro, tá? Mas eu prefiro esse aqui Hum, olha Está perfeito, gente Hum Existem uns piquis que eles são bem grandes São bem carnudos Esse aqui não tem muita carne Porque já está quase no final, né? Do... Da safra aí, do piqui Pessoal, eu vou me despedindo por aqui Para terminar de comer aqui Meu piquizinho, né? Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um de vocês Não se esqueça aí de dar um like Não se esqueça de se inscrever aí no canal E me conta aí como é que você faz o seu piqui Eu moro aqui na região do Mato Cuiabá Mato Grosso E eu gosto de fazer o meu piqui assim, desse jeito Mas existem várias maneiras de fazer o piqui, tá? E ele de todo jeito é gostoso Tá bom? Beijos Tchau 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 Tchau